Pernas finas. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1661. Eu não sei se você já percebeu, mas a maioria, a grande maioria dos bons skatistas são magros. A maioria dos skatistas que amam o skateboarding são magros. Não basta ser magro, porque eu também, eu não sou gordo, mas tem que ser do tipo longilíneo. Como, por exemplo, o Rafael Oroco, que era parceiro do Diego Cueca, quando o canal 1 existia. Agora, se você já é um pouco mais cheio, um pouco mais, entre aspas, fortinho, fecha aspas, fica um pouco mais difícil. É o caso do Renan Castanharo, é o caso do Rod Oliveira, do Rod Filmes, é o caso do Leandro Barsotti, é o caso do Gordin do Game. Mas, mesmo esses que não são magros, que não são longilíneos, eles têm uma característica interessante, que são as pernas finas. Realmente, possuir pernas finas é crucial, é essencial para o skateboarding, mesmo que você não seja magro. Porque, de fato, as pernas finas vão ajudar bastante na execução das tricks. Isso eu me refiro ao skate street. Já no vertical, no vert, não é tão importante assim. Ou, então, por exemplo, na categoria dance, ou no surfskate. Claro que sempre ajuda, mas essa questão é mais crítica, é mais essencial no skate de street. Porque as manobras aéreas realmente exigem pernas finas. E, mesmo entre as mulheres, você vai perceber que, entre as melhores, entre as mais competentes, a maioria são aquelas que têm pernas finas e quadril estreito. E, para isso, é difícil fazer regime. Porque, tanto no homem como na mulher, ao fazer regime, você vai emagrecer no rosto. Você pode emagrecer, talvez, na barriga, nos glúteos, mas nas pernas. Realmente, é difícil emagrecer. Então, é por isso que você tem que trabalhar bastante esses músculos. Porque, na hora de queimar a gordura, o organismo vai preferir queimar a gordura que está próxima ao músculo que está solicitando a energia. Então, se você trabalha bastante as pernas, o organismo vai dar prioridade às gorduras que estão próximas aos músculos das pernas. Até mais, minha gente. Tchau. 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 Tchau.